Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem artística usando essas pedrinhas de strass. E a referência é essa aqui de uma gringa que eu sigo no Instagram. Vou preparar a minha pele rapidinho e mostrar os detalhes mais dos olhos. Hidratante de sempre, que é o anti-sinais da Nivea. Vou preencher bem pouco a sobrancelha pra não ficar marcada. O destaque da maquiagem vai estar perto das sobrancelhas, então mesmo que elas não sejam foco, eu preciso delas corrigidas. Antes de aplicar a base, eu vou aplicar esse corretivo aqui da NARS em algumas áreas do rosto. Vou fazer isso porque eu não quero uma camada muito grossa de base, então o corretivo já vai ajudar na cobertura. Agora eu vou usar o BB Cream da Vizela na cor 4.5. Usei pouco produto pra fazer uma camada fina, só pra uniformizar o tom da pele sem deixar muito carregado. Pra selar o rosto, eu vou usar o pó Plush 02 da Fran. Agora eu vou fazer um contorno leve com esse pó aqui da paleta da Ruby Rose. Agora eu vou usar o Shimmer Blush Malibu da linha Bruna Tavares. Vou aplicar mais na lateral do rosto. Com o pincel de esfumar, eu vou pegar o mesmo pó que eu usei pra fazer o contorno. E vou fazer esse leve sombreado no côncavo, puxando pra fora. E com o pincel pequeno, eu esfumo na raiz dos cílios inferiores também. Bom, até aqui é uma maquiagem normal, como outra qualquer. Eu vou deixar o acabamento dos olhos pro final, pra não atrapalhar na hora de colar as pedrinhas. Eu vou usar três tamanhos diferentes de pedras. Essas maiores vêm assim, grudadas umas nas outras. E já vêm com uma colinha. Como eu vou usar essa maquiagem por pouco tempo só pra tirar foto, Eu vou separar umas pedrinhas com a tesoura e aplicar direto na pele. Vamos ver se vai segurar. Maquiagem com pedrarias tem se popularizado muito, principalmente por causa da série Euforia. Donnie Davis, que é a maquiadora da série, surpreendeu muito com looks muito coloridos e diferentes. Se você gosta de maquiagem e acompanha as tendências principalmente pelo Instagram, já deve ter visto alguma coisa sobre essa série. E assim, eu sinceramente não faço ideia de qual seja a história da série, porque eu nunca assisti. Mas eu conheci as maquiagens porque foi algo que repercutiu muito. Acho que das pedras maiores já tá bom. E pra fixar as próximas pedrinhas, eu vou usar cola de cílios. Vou direto com o aplicador da cola mesmo. E aí eu pego a pedrinha com o lápis de olho e pronto. Essas pedrinhas grudam na ponta do lápis de olho, então fica bem simples de pegar. Eu aplico a cola aos poucos, que é pra ela não ficar totalmente transparente e eu ver aonde aplico a pedrinha. Por enquanto tá assim, agora onde tem espaço eu vou preencher com as pedrinhas menores. E aí E ficou assim, mais preenchido. Agora eu vou fazer o outro olho, colar cílios postiços e fiquem aí com o resultado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo pra mim e não se esquece de se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!